Salve, salve, meus amigos. Tudo bem com vocês? Isso aí. Na primeira sessão do ano tivemos a eleição das comissões. Eu fiquei como presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Secretário ficou Sidney Mazucci e como membro Jaime Vazata. Uma comissão de extrema importância que estará fiscalizando R$ 856 milhões. É claro, para ser destinado da forma correta, para viabilizar, muita coisa boa para a cidade que merece total carinho e respeito. Estaremos, é claro, participando das demais comissões também. de educação, de cultura, de esporte e muito mais. Acompanhe nosso trabalho, fiscalize juntamente com a gente, porque é muito trabalho e já começamos a partir de agora. Forte abraço a todos.